A CIDADE NO BRASIL 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 I'm gonna be strong, now I'm gonna be young Just like the way they're black And then they go back, and then they go back And then they go back, and then they go Jum, 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 all around Jum, 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 jum E um bojo beijar, vamos juntos pular Você de qualquer jeito vamos comemorar Brasileira é alegria É festa todo dia pra no DNA Um, dois, três, vejo Sou brasileiro, sou brasileiro Devolvi Sou brasileiro, sou brasileiro Sou brasileiro Vem, jum, jum, jum A data todo mundo é nossa Não bate reino, não bate força E estas quatro anos e um É fulsa, é fulsa Atata todo mundo é nossa Vem, jum, jum E lápis Wo! Wo! Boja Ata ti Wo! 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 Vem, nhau! A CIDADE NO BRASIL Quero! 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 Um país capital Apossumado por ter E bonito por natureza Mas que beleza e fevereiro Viu para a vida Nós gostamos de você Viu para a vida Nós gostamos de a gente ver caminhão Viu para a vida 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 é busquê É um negócio Você gosta Eu sou do clube É um drama Eu sou do clube Tantas vezes campeão Assim naquela sua disciplina O clube nesse Vitorio Na survive Eu acolo Eu pendulum Sou君 Corais A cousin É o meu cartão O nome do herói Quero no quem A sua dama, a tua fama se se fez O inimigo é sempre franqueco O Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Ver o brilhar Seja na terra Seja no mar